As campinhas deste rio verão de viver Tenho atraso pelos carinhos Dos meios sorrisos meus Ao desmundo sol dourado Saio atraso e pela estrada O meu pingo é bem ligeiro Não lhe abate a caminhar Os verdes pampas O meu rio grande Tudo é beleza, não se sobe o que é tristeza E me alegre o coração A noite desce toda a estrelada Então é lindo ver se a água apaga o chá De viola e caidana Todos cantam seus amores Colgo a mão no coração Leme o pinho no terreno Chora a gaita no calcão Quem na cama morreu Deus conhece o que me vê Deixe ao lado bom da vida Para pela e sofrer Os verdes pampas O meu rio grande Tudo é beleza, não se sobe o que é tristeza E me alegre o que é tristeza A noite desce toda a estrelada O meu rio grande De fiola e gaita mãos.